Salve, salve pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, por aqui tá tudo bem. Pessoal, hoje o vídeo vai aclimatando esse carinha aí, que é um peixe de água salgada e vive em água doce. O nome dele é Roubalo, pessoal. Vou tá deixando aí uma foto do tamanho que ele fica, olha aí, tamanho que ele fica. E ele é um peixe de água salgada e nós conseguimos trazer ele aí pro Jumbão. Então assista esse vídeo, nós aclimatando ele. Deixa seu like, se inscreva aí no canal e tamo junto, pessoal. Tamo juntão, bora pro vídeo. Salve, salve pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos iniciando mais um vídeo aqui e tá ligado, pessoal. Hoje tem peixinho no Vairro Aquário, vou mostrar pra vocês como é que tá aí. Pessoal, esse é o peixe que eu mais queria. É o peixe que eu mais queria, né? É o peixe que eu tava querendo, vou deixar aqui, ó. É o peixe que eu tava querendo, pessoal. Eu vou mostrar pra vocês, fazendo a soltura. Coloquei ali, mas ali não vai ficar bom, não. Precisamos de um tripé aí, mas nós chegamos lá, pessoal. E hoje que nós estamos falando aí do Roubalo, pessoal. Vamos ver como esse monstro vai ficar. Bora aclimatar o Roubalo aí. Bora ver o que vai dar. Segue aí na aclimatação, naquele pique. Aí, pessoal, já acendi todas as luzes do nosso aquário aí. Pessoal, eu queria colocar aqui, eu vou colocar aí na descrição. Esse peixe aqui que eu comprei foi lá na feira. E foi com o pessoal do Monstro d'Água Aquarismo SP. Vou deixar aí o Instagram, vou deixar o WhatsApp. Pessoal, eles têm lá um descontão top. Ele me fez um desconto pra você ter ideia aí. De R$50,00 no peixe que eu tava levando. Fechou, pessoal? Então, é um desconto top. Se você conversar lá, pá, beleza. Você pega um desconto top. Ele envia pra todo o Brasil, pessoal. Então, moram lá no Rio de Janeiro, tá ligado? Quero um peixe daqui, tá ligado? Quero um peixe que não tem lá. Liga os caras lá que os caras vão enviar. Os caras enviam pra todo o Brasil. Os caras que estão falando aqui, né? Então, fechou, pessoal? Os caras aí, é top, top. Vou deixar tudo aí na descrição. Fechou? Ó, pessoal. Então, aqui tá a nossa quadra, né? Ele tá um pouco com o nível de água baixa aqui, porque eu mesmo deixei. O peixe que não vai tá inclinando hoje é um robalo. E, pessoal, ele é de água salgada. E também de água salobra. O que é água salobra? É uma água que se encontra com água doce e água salgada. Essa é uma água salobra. Ela faz ali esse encontro e torna uma água salobra. Entendeu, pessoal? Então, esse peixe é de água salgada pra água salobra. E pode ser adaptada à água doce. Que é o que a gente vai tá fazendo aqui, pessoal. A gente vai adaptar ele pra água doce. Ele come alimento vivo, né? O lambariho, o mato grosso. Aí, peixinhos menor que ele. E também ele come o filé. Ele também pode comer o filé. E, se nós der sorte, ele pode sim pegar uma ração, tá? Vai de peixe pra peixe. De estímulo pra estímulo aqui do aquário. Se tem muito peixe pegando ração, às vezes ele ali pega a ração e continua pegando ração. Entendeu, pessoal? Deixa ele aqui, ó, aclimatando com a temperatura, pessoal. Aqui no saquinho. O que você faz? Deixa aí uns 20 minutinhos, 10 minutinhos aclimatando com a temperatura do aquário pra você não ter um choque de temperatura. Isso é importante pra não perder o peixe na hora ali de pôr no aquário. Entendeu, pessoal? E agora o que nós vamos fazer é colocar a água do aquário junto com o do saquinho e deixar mais uns 20 minutos. Fechou? Então eu vou fazer isso. E aí, pra vocês vai passar rapidinho aí, mas pra mim vai demorar uns 20 minutinhos. Fechou, pessoal? Vamos aí fazer isso aí. Aí, pessoal, coloquei aqui a água do aquário no saquinho. Fala, ele tá ali se adaptando, tá tudo, né? Tudo parâmetros novo pra ele. Tá se adaptando a esses parâmetros. Pessoal, é sempre bom lembrar que não é bom colocar a água do saquinho no seu aquário. Por quê? Você não sabe da onde vem a água e não querendo julgar da onde vem a água, tá, pessoal? Porque o peixe tá ali dentro do saquinho, ele tá ali soltando sua urina, soltando ali a amônia, né? Vamos chamar assim a amônia, que é a urina e tal. Você já sabe. E aí, pessoal, não é bom também, porque você solta ali um pouco de amônia na sua água. Então, você pega ali, ó, põe a água. Quando você for soltar ele, mesmo que você pegue na mão assim com jeito e solte ele no aquário, é o jeito mais certo. Porém, é o jeito mais certo é com maneirinho, pra você não machucar o peixe. Mas eu já manuzi uns peixes aqui já faz um tempinho, então eu pego na mão e solto ele na água. Tô deixando aqui os 20 minutinhos, tá? Quando eu coloquei a água na água, ele já tá mais espertinho, tá ligado? Porque ele já vem que dá uma renovada ali na... Vamos falar assim, é como se fosse o nosso ar que nós tá respirando dentro de um barquinho fechado e daqui a pouco nós lá vai vir aquele ar novo. É a mesma coisa que tá acontecendo aqui com ele, tá ligado, entendeu, pessoal? E aí nós tá deixando ele aí dar uma aclimatada agora, hein? E daqui a pouco nós voltamos soltando ele, fechou, pessoal? Vídeozinho rápido, explicativo e breve. Bem breve, assim mesmo, bem rápido mesmo, fechou, pessoal? Vamos deixar ele aí aclimatando agora. Daqui a pouco o clima já vai soltar. Vai passar 20 minutos pra mim, mas pra vocês não vai passar em um segundo. E aí, pessoal? Passou os 20 minutinhos. Agora o que nós vamos fazer é nós vamos liberar ele. E lembra que não pode liberar a água que tá no faca, pessoal. Então nós vamos pegar aqui. Molhadeira sempre vai ser, não tem jeito. Vamos pegar aqui, ele aqui. Pessoal, essa hora você tem que tomar muito cuidado porque o peixe fica muito agitado. O peixe fica mais com medo de você que tudo. Então você tem que pegar ele. Agora você consegue pegar ele. Pegar aquele aqui. Ó, pessoal. Balinha. É isso aí. Vamos ver o que acontece aí agora. Vou virar aqui a câmera pra frente, pessoal. Pra vocês terem uma visão melhor do nosso amigo aí, novo da Quark. Fechou, pessoal? Vou fazer aqui um takezinho pra vocês. Espero que vocês gostem. É isso aí, pessoal. Tô me junto. Tchau, pessoal. Se inscreva no canal Se inscreva no canal